Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi da Carla. Eu sou a Carla do Davi. Isso aí, a gente está aqui à mesa, porque estamos meditando na Palavra e nós sentimos que a parte do Senhor está trazendo algo que Deus teve falado conosco. E a gente queria conversar rapidamente a respeito de uma passagem que é a morte de Lázaro. Estávamos meditando nisso hoje e o Senhor foi falando conosco. Então, só para contextualizar rapidamente, Jesus ficou sabendo que Lázaro estava doente. Seu amigo. Seu amigo, porque quando a mensagem chega para ele é Olha, Lázaro, a quem tu amas está enfermo. E eles ficaram todos preocupados e Jesus falou assim, olha, não tema. Como o versículo 4 fala assim, ao saber do ocorrido, disse Jesus, essa enfermidade não terminará em morte, mas sim para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Mas o que é interessante é que Jesus, no caminho para a Betânia, ainda ali próximo, ele fica dois dias até onde Lázaro morava. E ele demora esses dois dias para chegar. E justo nesses dois dias, Lázaro morre. Então, justo nesses dois dias, Lázaro morre. E aí fica a pergunta, mas se Jesus poderia estar lá para impedir a morte de Lázaro, por que ele logo de cara já não foi? Por que ele demorou ainda esses dois dias, como se fosse um atraso até que isso aconteça? Até que a morte de Lázaro aconteça? Porque nós vamos ver daqui a pouco, tudo isso causa um transtorno para a família. A família fica muito triste. Marta e Maria, porque era uma família que era amiga de Cristo. E aqui a gente entra no contexto a respeito de família. Que é o que a gente quer dividir um pouco com vocês hoje sobre família. Nós entendemos que, e sabemos na prática, que esses dias de isolamento, onde a gente está confinado, eu não gosto muito da palavra confinado, né? Mas onde nós estamos... É da maneira como você vê, né? É, mas assim, nós estamos em isolamento social. Eu prefiro. É um tempo difícil, né? Um tempo, como a gente leu aqui, quando Jesus fala assim, a morte de Lázaro não é o fim, tem um propósito. Essa doença não é para a morte, primeiro, né? Ele fala. E aí a gente fala assim, poxa, mas se não é para a morte, Lázaro morre. A coisa começa a ficar um pouco confusa de início, né? Se a gente não entende realmente o propósito disso tudo. E essa passagem é uma das passagens que eu mais gosto da palavra. Principalmente a respeito de Maria, que pede ao Senhor algo lícito e não é atendida prontamente. E eu queria trazer um pouco a nossa reflexão para isso, né? Quantos de nós pedimos ou estamos pedindo coisas ao Senhor e não estamos sendo atendidos prontamente? Ou até esperando, né? Porque a ideia, você percebe que a ideia é que eles esperavam que Cristo, por ser amigo da família, viesse rapidamente. Viesse rapidamente. Por quê? Porque é Lázaro a quem ele amava. Quem ele amava. E a Bíblia vai reforçar isso, dizendo que Jesus amava Lázaro, amava Marta e amava Maria. E nós, às vezes, falamos, né? Não sei se alguém se identifica, mas eu me identifico. Muitas das vezes eu orava e falava, mas Senhor, o Senhor não me ama, né? O Senhor não me ama? O Senhor não me ouve? O que está acontecendo? E, de repente, você se identifica e você já tem em algum momento falado isso para o Senhor. Mas, Senhor, o Senhor não me ama? O Senhor não é Deus? O Senhor não é soberano sobre todas as coisas? Até diante da epidemia, da pandemia que nós estamos vivendo, às vezes a gente para para ver o sofrimento das pessoas, a gente para para ouvir as notícias que, naturalmente, elas não são nada agradáveis, né? E a gente fala, ah, Deus, cadê o Senhor nisso tudo? Outro dia eu conversando com uma pessoa cristã e essa pessoa falou isso para mim. Ela falou assim, mas cadê Deus em tudo isso? que está deixando pessoas morrerem, que está deixando pessoas sofrerem, né? E aí, na hora, o Senhor me fez lembrar dessa passagem, né? Que a ideia, lembrando, não é que Deus está deixando as pessoas sofrerem e morrerem. Nós temos que olhar do lado inverso, né? Na verdade, quantas pessoas ele tem poupado da morte, poupado do sofrimento com a história da pandemia. Mas a questão fica na... Cadê o Senhor nisso tudo? E a gente consegue ver Deus e ver muito claramente Deus nisso tudo. Apesar de muitas pessoas estarem perdendo emprego, muitas pessoas contaminadas, algumas mortes, né? De não ser um cenário tão lindo. Mas esse cenário de Lázaro também não era um cenário lindo, né? Era um cenário de morte. Era um cenário de dor. Era um cenário de perda. E a gente hoje está aqui porque a gente quer, através da palavra, animar você. Ontem, ouvindo o Descende, eu gostei muito de uma palavra da Valnice. Me marcou muito. E a gente estava à mesa, almoçando, ouvindo. E foi algo que falou muito assim ao meu coração. Apesar de ser um versículo já muito conhecido de todos nós, porque ele fala sobre a fé, o firme fundamento da fé. Ela explicou algo que, sabe quando, uau, é isso, né? E eu falei para o Davi, eu falei, nossa Davi, como isso mexeu, né? A nossa fé, ela não é um pensamento positivo. Que vai dar certo e que tudo vai passar. Apesar de nós crermos que vai passar. E que vai dar certo. E vai dar certo porque nós pensamos positivo? Não. Porque Deus está no controle. Nós temos um Deus que ressuscita, os mortos. E ela trouxe nesse momento, e eu falei assim, é. Primeiro que nós não podemos confundir fé e pensamento positivo. Apesar de dentro da psicologia, a gente entender que o pensamento positivo, ele é bom, ele é até um fator de proteção, mas isso é para uma outra hora. Fé não é pensamento positivo. Fé é a gente crer na palavra de Deus, que é o firme fundamento. Né? A nossa fé, ela está num firme fundamento. Fundamento, que é a palavra, né? Não num pensamento positivo. E quando eu falo isso para você, do firme fundamento da fé, a esperança está fundamentada. A nossa fé, a nossa esperança está fundamentada na palavra. Quando a gente olha para essa questão de Lázaro, nós podemos fundamentar a nossa fé nessa esperança. Do Senhor que não se atrasa. Do Senhor que vem no momento certo. Vem na hora certa. Essa é a palavra correta, né? Que a esperança deles, apesar de nesse primeiro momento eles estarem meio que decepcionados, porque Jesus não havia atendido de pronto, mas ele chega num momento exato. Num momento certo. Num momento certo. Tanto que Marta expressa a fé dela, esse firme fundamento, porque ela fala assim, Senhor, eu sei que tudo aquilo que você pediu ao seu pai, ele vai realizar, né? Ele vai realizar. E é algo muito interessante, né? Que eu estava comentando, eu e a Carla estavam comentando, é o fato de Jesus ter chorado por essa situação. Eu ia chegar aí. Perdeu, amor. Ela vai chegar lá. Chega lá. Então, porque nós podemos ter esperança, né? Eu sei que, eu tenho ouvido relatos de mulheres que estão dentro de casa com companheiros alcoólatras, filhos usuários de droga, né? Pessoas desempregadas dentro dos seus lares, com escassez de alimento. Pessoas com a sua saúde mental abalada devido ao isolamento. Eu tenho ouvido relato, ouvido muitos relatos, né? Porque, apesar desse isolamento, algumas coisas na minha vida não pararam, continuam. E muitas mulheres, pessoas, dizem, né? Olha, acabou, não tem mais jeito. Infelizmente, essa é a frase que eu tenho mais ouvido nesses dias. Num contexto de atendimento, de grupo de estudo. Acabou, é o fim, não tem mais jeito, não vai mudar. Teve uma mulher que disse assim, Olha, eu achei que esse isolamento com o bar fechado, num grupo de estudo, ele ia melhorar. Porque não tem como ir para o bar. Não tem como ir para o bar, né? Não tem como ir beber, né? E ela falou, e piorou. E piorou. Então, se nem o isolamento pode mudar ele, conter o vício dele, não tem mais nada. E quantos de nós estamos nesse momento de incredulidade? Quantas pessoas achando que não tem mais jeito? Que é o fim. Porque perderam seus empregos, perderam seus leitos queridos, né? Estão com a sua saúde física, emocional, psicológicas abalada. Mas a nossa fé no firme fundamento da palavra, que diz que ele é a esperança, daqueles que perderam toda a esperança, é o que nos dá a condição de prosseguir. A nossa fé no firme fundamento, que diz que ele é soberano sobre toda e qualquer situação, é o que nos dá a condição de seguir. A nossa esperança não está no governo, a nossa esperança não está na política, né? Nós temos visto cenários ali... Nós temos visto, parece que morreu, né? Eu acho que é esse o sentimento. Olhando o cenário, você fala assim, morreu, acabou. Natural, né? Na fé, olhando naturalmente. Aí o sentimento que você é ser humano, e muitas vezes... E é interessante, por isso Jesus chora, né? E num comentário, eu e a Carla, a gente para e lê esse versículo assim, mas Jesus chorou? Estranho, porque ele falou pros discípulos que os discípulos iriam ver a glória de Deus. Porque Lázaro estava dormindo, nós vamos até lá, porque nós vamos despertar o nosso irmão Lázaro. Que dorme. Que dorme. Então, se Jesus sabia que Lázaro ia ressuscitar, ele não poderia ter chorado de tristeza. De tristeza de Lázaro estar morto, né? De ser o fim da situação. De ser o fim da situação. Então, não é esse o caso. Qual é o caso? Jesus chora devido à incredulidade. Porque na cabeça de nós, de muitos de nós cristãos, qual que é a ideia? É óbvio que nós vamos ressuscitar na volta do Senhor. Que foi o que Marta e Maria falaram. Senhor, eu creio que nos fins dos tempos nós vamos ressuscitar. E Jesus falou, não, mas não é disso que eu estou falando. Se você crer, você verá a glória de Deus. E nesses dias, são dias que nós precisamos crer dessa forma. Nesse firme fundamento, porque o Cristo está presente. O Cristo muitas vezes parece estar dormindo. Parece estar longe. Parece estar longe. Mas quando ele desperta, quando ele acorda, a tempestade para. quando ele chega, Lázaro ressuscita. Então, esse é o firme fundamento que nós precisamos ter. Então, de repente, você está em isolamento na sua casa e você está falando, olha, esse casamento não é para mim. Não é? Agora eu descobri que o casamento não é para mim agora, porque eu estou tendo que conviver com o meu cônjuge dentro de casa. Morreu. Acabou. Já faz quatro dias. Mas, não. A esperança é de que o Cristo vai ressuscitar. São tantas as situações que, de repente, você pode só olhar e dizer assim, acabou. Perdi o emprego. Me contaminei. Como o Davi colocou, descobri que esse relacionamento não é para mim. Descobri que não quero ser mãe. Descobri que ser mãe é difícil. Descobri que eu não quero cuidar da minha casa, porque cuidar de casa é horrível. Fiz tantas descobertas e me trouxeram frustrações. Descobri como Marta e Maria que Jesus não vem no momento que eu clamo ali. Porque muitas das vezes nós oramos e o Senhor não vem ali naquele momento. Não responde na hora que nós queremos. Ou a resposta não é aquela que nós queremos, porque às vezes Ele nos responde. Mas não é aquilo que nós queremos ouvir. Eles são as situações que podem causar frustração, medo, desânimo, incredulidade. Porque aqui Jesus chorou por incredulidade. Do povo que não acreditava que Ele viria. E o nosso desafio para você, independente do que você está vivendo dentro da sua casa, é crer. Creia. É crer que Ele vem. Ele vem em nosso socorro. Ele vem com a resposta. Às vezes não vai ser a resposta que a gente quer, mas Ele vem. Mas Ele é o Deus que ressuscita os mortos. E é sobre isso. Não perca a sua esperança. Não olhe para a sua situação como é o fim. Eu não sei qual é a sua situação. De relacionamento, de emprego, física, emocional, mental. Você sabe. Mas eu quero desafiar, nós queremos desafiar você a olhar o seu Lázaro. Qual é o seu Lázaro? É um filho que saiu dos caminhos do Senhor? É um marido? É um relacionamento que não tem mais amor, não tem mais respeito? É a perda do emprego? Meu Lázaro, meu emprego morreu, acabou. Como vai ser de agora em diante? Eu não sei. Mas que você reflita. Qual é o seu Lázaro? Ele está morto. Ele está sem vida. Mas o nosso Deus, o nosso Senhor, é aquele que chega no momento certo e diz Lázaro, sai para fora. E nesse Lázaro, há um propósito de Deus. Porque a gente continua lendo as Escrituras e o Senhor diz assim, o Senhor dá uma ordem, desatai as ataduras. Aquilo que o segurava, aquilo que o prendia, o Senhor ordena, que caia por terra. E aí ele diz assim, e o deixai, e deixai-o ir. Porque havia um propósito para Lázaro. Porque eu penso, Jesus ressuscita Lázaro e Lázaro volta para dentro de casa com as irmãs e vive ali legal. Outra consideração. Qual o motivo, qual a motivação do nosso coração em pedir o que nós estamos pedindo? Em receber o milagre? Em receber a intervenção? O nosso Deus como um Deus de propósito. Em tudo que ele fizer nas nossas vidas e através das nossas vidas, é com um propósito. Exato. O seu Lázaro vai ressuscitar. É. A sua esperança, o Senhor vai renovar. Sua fé, ele vai aumentar. E se você não tem fé, se você está num momento onde você diz, Carla, eu não consigo mais nem crer. O Senhor, ele pode gerar fé no seu coração. Ele pode aumentar a sua fé. Ele pode todas as coisas. É interessante que em João 11, 44, ele vai dizer assim, Então, o homem que havia morrido saiu da gruta. Por quê? No 43, ele havia dito, Lázaro, vem pra fora. Vem pra fora. E aí, a afirmação do 44, o homem que havia morrido saiu da gruta. Ou seja, ele saiu do sepulcro. Não é apenas uma promessa vazia. Não é apenas uma promessa, né, vaga, vã. Mas o homem que havia morrido sai da gruta. Ressuscita. Aquilo que havia morrido saiu da gruta. se move. Se move agora. Movimento. E aí, coube aos discípulos desatarem, retirarem as faixas, desatarem, limparem, porque estava cheirando mal, e etc. E aí, nós podemos entender como as coisas naturais que nós temos que fazer, a resposta natural que nós temos que dar em meio ao milagre que nós vamos receber. E eu creio, no meu coração, eu tenho falado para o Davi, com algumas pessoas que eu tenho conversado, eu tenho falado. Desde o início, algo que é muito forte no meu coração, é que esse tempo é um tempo de Deus. Para nós como igreja, para nós como família, para nós como pessoas, individuais, coletivo, é o momento de nos parar. o Senhor está nos parando e nos realinhando para um novo recomeço, um novo tempo que vai vir. E que você também use esse tempo dentro do seu lar para estar como Maria esteve aos pés de Jesus e dizer, Senhor, como que eu faço? Como que eu começo dentro do meu lar? Porque dele vem a resposta. Porque são os lares fundamentados na palavra de Deus que vão fazer diferença. Não são os lares com mais dinheiro, não são os lares com mais conhecimento, são os lares que estão estruturados no firme fundamento da palavra de Deus. Que nesse novo recomeço, nesse novo id, ontem nós ouvimos muito sobre isso no Descende, o id, o id para a sua faculdade, o id para a sua escola, o id para o teu trabalho, o id para a tua família, que ainda não conhece a Cristo, é o que vai fazer a diferença. Mas primeiro é dentro da nossa casa. E nós queremos ser desafiados a todo dia parar diante dos pés do Senhor e falar, Senhor, o que o Senhor tem para hoje? O que o Senhor quer trabalhar em mim? O que o Senhor quer alinhar em mim? O que o Senhor quer fazer? O que o Senhor quer ressuscitar dentro de mim? Que se perdeu, que morreu, o que o Senhor quer aumentar, o que o Senhor quer diminuir, o que o Senhor quer? Porque nós iremos. Eu tenho muita fé, muita convicção que nós iremos. Nós iremos aos perdidos, nós iremos às famílias que estão sofrendo, nós teremos, queridos, resultados, consequências, infelizmente. e é algo muito forte que eu sinto do Senhor, que o homem saindo da gruta são as pessoas que estão experimentando o milagre de passar por essa pandemia. Elas vão sair de dentro da gruta e cabe à igreja dar essa resposta natural que é desatar as ataduras, limpar o corpo que estava fedendo, cuidar. O casamento que fedia os relacionamentos, o relacionamento que não tinha jeito, nós como igreja, vai ser o nosso papel, é o nosso papel e será o nosso papel. Nós precisaremos desatar as ataduras desses que estão saindo de dentro da gruta. É, e eu creio que o Senhor está nos preparando. Nós temos, nós ouvimos ontem, eu não me lembro quem falou porque nesse momento eu estava lavando a louça e o tablet ali ligado acompanhando, eu só estava ouvindo, acabei não vendo quem, mas que disse que era um tempo de preparação. E quando a pessoa disse isso no descende, o Senhor confirmou de novo no meu coração essa palavra que desde quando houve o decreto de isolamento, o Senhor já havia colocado no meu coração. É um tempo de preparo, sabe queridos, nós estamos sendo preparados como soldados de Cristo, né? E todo soldado antes de ir pra guerra ele é preparado fisicamente, emocionalmente, né? Pra que ele tenha condição de suportar o que vai encontrar lá fora. E eu acredito que nós iremos encontrar muitas coisas perdidas, muitas coisas mortas lá fora depois disso tudo, né? Tanto coisas emocionais quanto coisas naturais. Mas a nós foi dado em nome de Cristo o poder, né? De profetizar no vale de ossos secos, né? Então é o que eu quero deixar, o que nós queremos deixar pra vocês, uma palavra de esperança, de ânimo, de fé que vai passar. Esse tempo vai passar. Que o Cristo que recebeu o seu recado, porque mandaram um recado pra Cristo dizendo, olha, mandaram avisar que o seu amigo está morto. Ele vai responder. Eu não sei qual vai ser a resposta, mas ele vai responder. E você creia que ainda que a resposta que ele te der não foi a mesma que você quer, é a melhor pra sua vida. Amém? Amém. É o que eu tenho, nós temos, o que a gente compartilhou, a gente ficou de fazer esse vídeo há um tempinho, mas a gente não conseguia entender, pensar em algo e aí hoje... Hoje Deus falou. Amém. E é isso. Deus abençoe. Creia. Creia. Vem.